Nossa reportagem percorreu a zona leste de São Paulo para mostrar a falta de planejamento das ciclovias na região. Pelo alto, com um drone e por terra, encontramos várias falhas pelo caminho de quem anda de bicicleta. As ciclovias não são interligadas e muitas oferecem riscos para os ciclistas. Aliás, aquela que vai da estação Tatuapé à Itaquera, depois que terminar com as linhas da CPTM, com as estações nesse meio tempo, ficou o maior trecho da CPTM, Tatuapé à Itaquera, aquela ciclovia está precisando de um tapa urgente. Já está até amarelado o piso de tão pouca manutenção. Vamos ver. Elas parecem improvisadas sobre as calçadas, pintadas no asfalto. Os ciclistas passam muitos apertos. Eu já me acidentei numa avenida por causa de um ônibus. E os pedestres também. Meu irmão foi atropelado por uma bicicleta uma vez. Ele estava andando na calçada e a bicicleta simplesmente atropelou ele. É cada ciclofaixa, viu? Vou te dizer. É um absurdo seguido de outro. É, eu sei. Você já viu uma, duas, três, talvez mais de dez reportagens sobre os problemas das ciclovias de São Paulo. Mas eu te prometo que essa daqui vai ser diferente. Eu te convido para uma viagem que começa aqui no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Nós vamos percorrer do alto os caminhos cheios de obstáculos que os ciclistas percorrem todos os dias. Alguns desses caminhos que não dão em lugar algum. Esta bela panorâmica é só um brinde. Enquanto o nosso drone patrulha lá de cima, a gente continua aqui embaixo. E eu já vou começar mostrando para vocês essa ciclovia aqui. Eu, pelo menos, nunca tinha visto algo parecido. Dá só uma olhada. Tem um, dois, não chega a dar três palmos porque aqui já é a vareta que escoa a água da chuva. A vareta é quase maior que a ciclofaixa, muito estreita. Estão faltando tachões e a pintura está bem apagada. O Alexandre passa por aqui na Avenida Professor Alípio de Barros quase todos os dias. E cada folha dessa daí na mão dele é um problema que ele relatou em um site de reclamações na internet. Se eu quisesse acessar a Marechal Tito agora, tudo bem, até aqui eu estou seguro. Eu tenho 95% de segurança aqui na ciclofaixa. Mas quando eu chegar ali na Marechal Tito, a minha segurança será zero. Porque simplesmente acaba a ciclovia. Acaba a ciclovia. Perto dali, na Avenida Oliveira Freire, a ciclovia foi pintada em cima da calçada. E os postes ficaram lá no meio. Não é um ou outro, não. São todos. Os ciclistas têm que desviar, mas aí acabam invadindo a calçada. Eu acho particularmente ruim. Acho que se for para fazer, que façam uma área reservada melhor, que não ocupe tanto a via dos carros quanto a via de pedestres. Porque realmente não dá desse jeito. Sem falar que a ciclovia está cheia de desníveis, rachaduras. E que em algumas partes a pintura já era. E o nosso drone, por onde anda? Sobrevoando o bairro Jardim Helena, ele flagrou os ciclistas se arriscando na ciclofaixa estreita. Seguimos a ciclofaixa pelos 800 metros que ela tem. 800 metros cheios de falhas na sinalização e rachaduras. Até que, olha aí, ela simplesmente acaba. Desaparece. E não é mágica. É falta de planejamento mesmo. Na Avenida Marechal Tito, a ciclofaixa é descontinuada. Só tem outra, a uns 200 metros daqui. De noite, os desafios dos ciclistas aumentam. A Márcia mora na Zona Leste e trabalha no centro. Todos os dias ela usa esta ciclovia, que beira a linha vermelha do metrô, desde a estação Itaquera até Atatuapé. Mas que acaba aí, ainda a 6 quilômetros do centro. Então a Márcia tem que enfrentar os carros pela Radial Leste mesmo. Eu tomo muito cuidado, sinalizo bem, mas tem que ter muito, ficar muito atenta ao trânsito mesmo, porque para ser atropelada é muito fácil, né? E que a mensagem que ela traz na bike inspire todos ao respeito. Diversas vidas pedalam comigo e aguardam o meu retorno seguro. Te traz adrenalina, saúde, alegria e a bicicleta, se tiver estrutura, ela só traz benefícios.